Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Sejam bem-vindos, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal! Ai, gente, eu tenho outra coisa para falar para vocês, né? Antes de eu começar a falar também, assim, eu amei a live que eu fiz domingo! Gente, foi muito, muito especial, né? Aos pouquinhos eu estou aprendendo a fazer live, né? Porque eu quero agir, aliás, eu ajo naturalmente, né? Como se eu estivesse conversando com você aqui, olha, que parece que eu estou meia doida na live, né? Mas, assim, é como se eu estivesse conversando, assim, pessoalmente com meus amigos, assim, ou com conhecidos meus. Por isso que eu ajo daquele jeito, mas muito, muito obrigada, gente, pelo carinho que vocês tiveram na live, assim, comigo. Muito, muito obrigada! Fiquei muito feliz, né? Eu nunca imaginava, não imaginei na minha vida nunca que isso fosse acontecer. É tantas coisas boas que estão acontecendo na minha vida, assim, que tem hora que nem parece ser real, né? Aqui, eu estou aqui, gente, ainda. Olha o celular, gente, está indo, está rodando, porque depois eu vou mostrar para vocês. E o que eu improvisei para poder gravar. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Ficou melhor. Aqui, gente, eu ainda estou aqui nessa casa. Hoje é quarta-feira. E eu, provavelmente, eu devo mudar amanhã, na quinta ou na sexta. Gente, eu não sei o que está acontecendo. A menina já mudou da casa, já mudou, tirou as coisas dela, já tem mais de dez dias que ela mudou da casa. Só que ela não devolve a chave para a dona para eu poder mudar para lá. Eu estou doidinha para mudar já, gente. Mas ela deve mudar daqui para quinta, para sexta. Ela deve mudar, né? E se ela mudar ou se ela der a chave hoje, amanhã eu mudo. Eu vou gravando tudo para vocês. Mas agora, gente, o que eu quero mesmo é mostrar para vocês umas coisinhas que eu ganhei da minha patroa, né? Da mesma que deu aos móveis, às camas, que deu aquelas coisas que eu já mostrei para vocês, né? Que ainda falta ela me dar mais coisas, segundo ela mesma falou. Que ela, assim, eu chamo minha patroa por chamar, mas ela é mais que uma patroa, né? Ela é muito mais que uma patroa para mim. Aí, gente, ela me deu umas coisinhas, vocês vão ver, que coisa assim. Eu fiquei, assim, besta quando ela me chamou para me dar. Ela me deu no sábado, gente. Só que desses dias, está uma correria comigo, está assim. Aí eu consegui também matricular já a Maria. Todos já estão na escola. Gabrielzinho, eu acabei de chegar em casa agora. Já fui levar ele na escola. Maria já está estudando. Maria já está estudando. Todo mundo já está estudando, gente. Graças a Deus. E o melhor ainda, né? Estou arrumando meu cabelo, gente. Fica abaixando aqui. E o... Olha aqui, gente. Está vendo? Que horror. E o melhor ainda, que eles estão estudando na escola perto de casa, né? Eu consegui os direitos deles, né? Eu fiz valer os direitos deles, né? Eles têm o direito de estudar perto de casa. E foi isso. Eu consegui. Graças a Deus, né? E as pessoas da superintendência também se empenharam, né? Depois do encaminhamento, né? Do juiz de lá do fórum. Gente, o celular fica toda hora descendo. Deixa eu tentar arrumar mais uma vez. Ah, tá. Acho que agora sim melhorou. Será? Estava tentando arrumar o celular, gente. Até agora. Depois... Ah, assim. Como eu estava falando, né? Depois que o juiz... Como eu estava falando, né, gente? Depois que o promotor, né? Fez o papelada toda e enviou para lá. Falando que os meninos tinham o direito de estudar perto de casa. Eles conseguiram. Graças a Deus. Bom, gente. Agora eu vou mostrar aqui as coisas para vocês. Aí aqui, gente. Ela me deu, ó. Quatro... Coisas desses aqui, ó. Para pôr almofada. Para pôr no sofá, ó. Me deu quatro dessas... Traga esses lençóis aí para mim, por favor. Você traz? Tá aí em cima. Estão aí. Só os de cima. Ela me deu quatro... Joguinho desses aqui, ó. Para pôr almofada, para pôr no sofá. Todos desses aqui de sol. Aqui, que é um solzinho aqui, ó. Que coisa mais linda. Olha aí. Ela chegando. Não toca aqui, que o celular está caindo. Espera aí, viu? Ela me deu quatro coisas aqui, ó. Para me pôr na almofada. E ela me deu outros lençóis também. Mas eu vou mostrar esses aqui, porque foi uns que eu achei tão bonito, né? Essas colchas aqui, ó. Aí ela me deu essa colcha aqui, ó. Ela é grandona. Eu não vou nem abrir para me mostrar, não. Mas ela me deu essa. E essa daqui... Não tem futuro não para eu gravar. O celular tinha caído de novo, gente. E me deu essa daqui também, ó. Ela é bem grande. Muito grandona mesmo, assim, ó. Ela tem esses babadinhos aqui, ó. E vou pegar as outras coisas para me mostrar para vocês. Para vocês verem também, se eu não tenho razão de ter ficado muito, muito alegre. Eu vou tirando aqui aos pouquinhos, né? Tirando aqui umas coisas e vou maçando para vocês. Verem, era tudo coisas que eu estava precisando mesmo e que eu estava sempre falando que ia comprar. Então aqui, ó, gente. Primeiro, né? Ela me deu, né? Essa grill aqui. É aquilo que fala, né? É de esquentar pão. E aqui, gente. Olha. Aqui o tamanho dela. E ela pega, ó. O tamanho dela aqui, ó. Grandona, ó. Ela é grande. Aqui, ó. Aí ela fecha aqui. Ela é daquelas mais antigas. Só que é essas mais antigas mesmo que são boas. Porque ela é muito boa mesmo. Ela prende aqui, ó. Fecha aqui a dela. Ela funciona. Eu já até esquentei pão. Coloquei aqui para me mostrar para vocês só. Mas, ó lá, ó. Nossa, eu fiquei tão feliz quando ela me deu. Eu digo, nossa, eu já estava precisando, gente. Mesmo de um agril. Eu estava necessitada de um agril. Ah, outra coisa também que ela me deu, né, gente? Foi aqui esse ralo, ó. De ralar legumes, né? De ralar qualquer coisa que quiser, né? Eu também estava muito precisada dele. Porque eu já estava... Eu não tinha, né? Eu estava sem ele. Eu não sei, gente. Para que serve isso aqui, não. Se vocês souberem, deixem nos comentários para mim, por favor. Eu não sei. Só sei que aqui, ó. Tem esse negocinho aqui. Aí ela... A gente tosse aqui, ó. E aqui dentro tem um negocinho assim com os buraquinhos, ó. Assim. E aí eu não sei o que que serve. Só sei que eu achei muito lindo. Ainda tem até um negocinho aqui, ó. Só sei que eu achei muito, muito lindo. Assim, muito. Muito bonito mesmo. Ela me deu uns potesinhos assim, ó. Nossa, é tudo coisa que eu achei lindo também. Olha outra coisa também que ela me deu, gente. Garrafa de café. E parece com ela. Que ela é toda delicadazinha assim. Mesmo jeitinho aqui, ó. Ela me deu essa garrafa. Eu já tenho uma, né? Eu vou usar essa garrafa aqui para me puxar. Me deu esse potesinho aqui. Acho que a gente põe macarrão. Põe o que quiser, né, gente? Esse potesinho. Ela me deu várias outras coisinhas. Tipo, ela me deu várias coisas dessas aqui, né? Só que eu não deixei assim para mostrar. Porque senão vai estar mostrando tudo para vocês, né? Aí eu digo, ah, não vou deixar. Deixar, tirar as outras. Ela me deu depósito, vasilha de plástico. Me deu umas panelinhas. Me deu um monte de coisa. Só que eu falei assim, eu vou deixar para mostrar só mais as coisinhas mais assim. Mais delicadazinha. Ela me deu também esse pilãozinho aqui, ó. De madeira, de a gente machucar alho, né? Que eu fiquei muito encantada com ele também. Olha lá. Está vendo, gente? Ela me deu outra coisa também, gente. Que ela me deu. Isso aqui é uma bandeja, né? Eu acho que de fazer salada. Porque é outra coisa aqui, ó. Ela me deu também. Isso aqui eu achei lindo, 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 lindo. Quando eu limpava lá na casa dela, eu dava um brilho nisso aqui tudo direitinho. Quando eu ia limpar esse coisa aí. Ah, outra coisa também, gente. Que ela me deu, ó. Eu estava sem tábua, né? Ela me deu essa tábua aqui, né? Ela nem sabia que eu estava precisando, né? Mas ela me deu essa tábua aqui de cortar carne. Eu estava precisando muito, como vocês viram, né? Outra coisa também, gente. Que ela me deu. Tem mais coisas ali, as coisas ali dentro que estão aqui. Me deu esse DVD, ó. Tá perfeitinho, funcionando. Eu nem tirei assim, porque a minha TV que vocês viram ali, ela não é muito boa, né, gente? Pra pôr o DVD. Mas aí eu vou usar ainda, mas ó o DVD que ela me deu, ó. Tá novinho. Funcionando perfeitamente, tá? Esse DVD aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Funcionando perfeito. O DVD tá todinho perfeito. Outra coisa também que ela me deu, gente. Ó, isso aqui tá cheio de talheres. Cheinho, ó. De talheres. Aqui, gente, ó. Ui. Aqui, ó. Cheinho os talheres. Tá vendo? Aqui, ó. Todos assim, ó. Talheres bons, gente. É da Tramontinha. Isso aqui tá... Talher é bom mesmo. Tá cheinho. Legal, pipaca, colher, tudo. Aqui tá cheinho. Nem cheio. Falei assim, eu não vou tirar. Desde sábado que tá aqui guardadinho pra me mostrar pra vocês. Ah, também ela tinha me dado essas coisinhas. Foi porque esse aqui eu esqueci de tirar. Quantas coisas menorzinhas eu já tinha até tirado. Tá aqui. É, esses ali eu esqueci. Agora, gente, outra coisa também que ela me deu, né? Ó, isso aqui, gente. Que ela me deu. Isso aqui é um espremedor de frutas, né? Aqui, ó. De laranja pra fazer suco, ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Que ela me deu. Isso tudo funcionando, gente. Perfeito. É que ela usava. Só que o filho dela tava morando sozinho. E tava morando em outro lugar. Sozinho em outra cidade que tinha ido trabalhar, né? E ficou lá cinco anos. Aí agora ele voltou pra morar com ela de novo. Aí as coisas que ele tinha lá, essas coisinhas pequenas que ele comprou lá, ele trouxe pra ela. Aí ela me deu, gente, o que ela tinha aí, né? As coisas que ela tinha aí, ela me deu. Aí me deu o espremedor de frutas aqui, de laranja pra fazer suco. Eu nunca tive um desse, gente. Eu sempre achei chique espremer laranja neles, né? Eu sempre vi, achava chique. Tá difícil hoje de gravar, gente. Esse negócio só vive caindo. Mas assim também, gente. Ela me deu também. Deixa eu baixar assim mais um pouco. Pra ficar melhor. Ela me deu também, gente, esse juguinho aqui, ó. De xícara. Com quatro. Tem quatro xícaras e quatro pires, né? Eu até já mostrei ele. Ela até ficava ali em cima. E eu até já comentei outra vez também sobre essa xícarazinha que ela me deu. Mas como também é tão delicadazinha, tão bonitinha assim, eu vou até mostrar. Gente, eu é um ciúme nessa xícara. Quase não deixo os meninos tomarem elas, não. Porque olha aqui, ó. Como ela é delicadazinha, ó. Ela é toda assim, ó. Toda bonitinha. Aí ela me deu quatro. Dessa daqui, achei a coisa mais fofa. Achei tão lindinha elas. E eu morro de medo dos meninos quebrarem. Aí eu prefiro deixar eles usar a que eu comprei do que a que eu ganhei. E a outra coisa, né, gente? Que tem aqui dentro por último, né? Mas não é que seja menos importante, não, gente. É porque eu deixei ela por último pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver o que que é agora. Aqui, gente. O que que é, ó. Liquidificador aqui, ó. Que eu ganhei. Vocês veem, gente. Eu já tenho aquele meu lá, né? Ele tá até ali. Aquele preto. Só que ele, é... Ele não é tão potente, né? Tão forte. Ele, ele... Quando a gente começa a bater alguma coisa que seja mais pesada. Aí ele começa a ficar fedendo a queimada. E a sair fumaça por baixo. Tipo um bolo de cenoura, uma coisa assim. Eu não posso nem pensar em bater a cenoura ali. Que ele fica saindo fumaça. Essas coisas. É só pra bater pouca coisa em pouca quantidade. Porque se for muito, ele já fica muito pesado pra ele. Aí ela me deu esse aqui, ó. Ele tem três velocidades, né? Ele vai até o nível três, ó. Aquele lá era até o dois. Ele vai até o dois. Não tô me desfazendo do meu bichinho, não, né? Porque eu ainda gosto dele. Mas esse aqui, ele é bem melhor do que o outro, ó. Ele é mais forte. Ele tem esse botão aqui de pulsar. Acho que é aquele lá. Não tem, não. Ele tem esse aqui, ó. De pulsar esse botão aqui. E ele é bem mais potente mesmo. Porque ela faz um bolo de cenoura assim dele rapidinho. E tá tudo funcionando mesmo, gente. Tudo funcionando perfeitamente. Somente porque ela ganhou o outro. Ela tá me dando esses aqui, né? Porque ela falou, né? Que ela não vai usar. Aí ela vai me dar. Mas, nossa, eu fiquei tão feliz. Só que todas essas coisas, gente. Agora aqui que eu usei, né? Eu vou guardar todas aqui nessa caixa de novo. Porque eu nem vou desarrumar ela aqui, não. Porque quando a gente vai mudar, aí não adianta eu tirar essas coisas daqui, né? Mas, se não, eu estaria guardando tudo aqui, né, gente? Mas, gente, se vocês souberem pra que serve isso aqui, ó. Por favor, deixem nos comentários. Porque eu olhei agora aqui pra ele e vi. E eu não sei pra que que serve mesmo. Mas, aí, então, é isso, gente. Esse aqui foi mais um vídeo. Que eu quis gravar somente pra vocês. É porque, assim, gente. Quando eu ganho alguma coisa, assim, da minha patroa ou de alguém, né? Minha vontade é de vir gravar e mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês ficam felizes. Eu sei que vocês ficam contentes quando vocês sabem que aconteceu alguma coisa boa. Vocês sabem que eu ganhei alguma coisa assim. Vocês ficam felizes. E minha vontade é de vir aqui gravar e mostrar pra vocês, assim, né? Pode parecer bobeira, besteira, essas coisas. Mas eu sempre tenho vontade, assim, né? Quando eu ganho alguma coisa, eu sempre tenho vontade de vir e de gravar. E mostrar pra vocês. Pra vocês verem e compartilhar comigo também da minha alegria, né? Então, é isso, gente. Esse aqui foi mais um vídeo que eu gravei pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado das coisinhas aqui. Vocês viram, é tudo coisinha bonitinha que eu adorei, né? Assim, amei. Adorei. Ela, essa patroa minha, pra mim, ela é muito, muito... Ela é muito boa. Ela é muito mais que uma patroa, assim. Eu gosto muito, muito dela. Ela sabe disso. Eu sempre tô agradecendo a ela. E eu sempre falo pra ela que ela pode contar comigo pra qualquer coisa, assim, né? Não só pro meu trabalho, mas pra qualquer coisa, assim. Ela pode contar comigo sempre. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a vida e a família de todos vocês. E é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.